Agora uma boa notícia também, a geração de empregos vem aumentando. Mais de 159 mil vagas foram abertas em todo o Brasil. O saldo positivo vem da equação de contratados menos o número de demitidos em outubro. Segundo o Caged, foram registradas 1 milhão e 789 mil admissões e 1 milhão e 630 mil desligamentos. O resultado, 159 mil 454 trabalhadores formais. O número representa uma alta de 0,37% em relação ao registrado em setembro deste ano. As atividades que mais contrataram foram serviços, comércio e indústria. Entre as vagas criadas em outubro, uma delas é da Mariana. O trabalho para ela é o caminho para chegar mais longe. Os planos são muitos e incluem uma faculdade no ano que vem. Boa parte do meu salário vai ser investido nos meus estudos, cursos. Então eu chamo isso mais de autoconfiança, como também dignidade. No acumulado, de janeiro a outubro deste ano, foram criadas cerca de 2 milhões e 300 mil vagas. O ministro do Trabalho e Previdência ressaltou que o resultado positivo foi distribuído em todo o país e em todos os setores da economia. Nos dá a possibilidade de sonhar com o fechamento no final do ano de 2022, com mais de 2 milhões e meio de novos postos de trabalho. Segundo o Caged, hoje o país possui no total 42 milhões e 998 mil e 607 brasileiros com carteira assinada. Chegamos muito próximos da marca de 43 milhões de empregos formais registrados no Caged, o que é uma nova quebra do recorde histórico. Bacana, e agora com a chegada do fim do ano, temos muitas festas, confraternizações. Isso acaba girando os chamados empregos esporádicos, os temporários que dão ali aquela chance para as pessoas continuarem e tomara que realmente sejam efetivadas e que as coisas vão aí encaminhando cada vez mais e gerando emprego e renda para a população.